Música Foi aberta oficialmente nesta quinta-feira em Torres a edição 2019 da Assembleia de Verão da FAMURS Voltado a prefeitos, vice-prefeitos, secretários e demais agentes municipais O evento neste ano tem como tema caminhos para desenvolver os municípios Convidado para a cerimônia de abertura na Associação dos Amigos da Praia de Torres O governador Eduardo Leite salientou que sua gestão mantém canal aberto e direto com as prefeituras E que tem feito o possível para atender as demandas pendentes Nesse sentido, Leite anunciou um programa para regularizar os repasses da saúde Uma dívida que ultrapassa um bilhão de reais Buscando fazer todo o esforço para que a saúde no Rio Grande do Sul consiga ter o seu financiamento Em condições de dar suporte aos municípios para prestação de serviços à população Ainda não é a resolução de todos os problemas, mas é um avanço para que os municípios Possam sair dessa situação de asfixia pela falta de repasses estaduais que vinha dos meses anteriores O governador ainda destacou a criação de duas novas pastas A Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios E a Secretaria Extraordinária de Relações Federativas Que serão importantes na articulação de ações conjuntas entre as diferentes instâncias São duas secretarias que vão trabalhar de forma articulada Apoiando não apenas as medidas de interesse do Estado, mas dos municípios A Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, com o Rodrigo Lorenzoni Além de dar suporte na intermediação das demandas dos municípios junto às secretarias de Estado E também junto ao Governo Federal Ela é uma secretaria de apoio técnico aos municípios, para estruturar projetos E é também de articulação em nível regional na prestação de serviços por parte do Estado E a Secretaria da Senadora Ana Amélia, Secretaria de Relações Federativas Internacionais Estará como uma embaixada do Rio Grande do Sul, atendendo não apenas o interesse do Estado Mas também dos municípios, junto ao Ministério, junto a organismos internacionais Para viabilizar projetos, recursos, apoio importante para os municípios e para todo o Estado do Rio Grande do Sul Legenda Adriana Zanotto